O nome de cada habitante da terra Eu clamo para que se apresentem os sábios guerreiros que com amor acabarão com a guerra A terra pede um pouco de tranquilidade Suas lágrimas caem, derrubando milhões E não é nenhuma novidade que tais efeitos provém de nossas ações Vamos buscar ver onde está na nossa cara, mas ninguém nota Vamos ir além do óbvio A terra é um organismo vivo e nossas más vibrações afetam o seu sistema imunológico Nós somos as células que constituem esse corpo planetário Não nos cabe mais fazer guerras e odiar Assim diz o signo de ar à luz de aquário Bendito seja o dom de saber libertar O nome de todos e todas e tudo Que fala, falou ou falará da luz Vós sois deuses, como bem disse Mestre Jesus Então, deuses, criem belezas para a totalidade E como consequência colheremos consciência de universalidade Em nome da luz que habita em cada um Não nos matemos mais pelas nossas diferenças Nos uniremos pelo que temos em comum E como consequência colheremos E como consequência colheremos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A Terra pede um pouco de tranquilidade. Suas lágrimas caem, derrubando milhões. E não é nenhuma novidade que tais efeitos provém de nossas ações. A Terra pede um pouco de tranquilidade. No nome de cada habitante da Terra, eu clamo para que se apresentem os sábios guerreiros que com amor acabarão com a guerra. A Terra pede um pouco de tranquilidade. Suas lágrimas caem, derrubando milhões. E não é nenhuma novidade que tais efeitos provém de nossas ações. Vamos buscar ver o que está na nossa cara, mas ninguém nota. Vamos ir além do óbvio. A Terra é um organismo vivo e nossas mãos vibrações afetam. A Terra é um organismo vivo e nossas ações. A Terra é um organismo vivo e nossas ações. A Terra é um organismo vivo e nossas ações. A Terra é um organismo vivo e nossas ações.